Música Rafael Sobis, lá vem o Inter, na bola parada, Sobis para o gol! Gol! A pilota para Afonso A siga, a soma, e até o gol, e ele é gol! Vai Riverbath, Ferreira! Robinho tentando o Rodriguinho, na cara do gol, o Rodriguinho bateu! Gol! Se confunde con Calcaterra, le queda el balón a Hugo Droguete, viene para Manila, ahí está Droguete, el Pato Rú! Bueno, Chiqui Cordero la armó toda porque arrancó, después metió el freno, enganchó y pasaron de... El Pato Rú! Viene González, va a pasar por su espalda Céspeder, viene González, tiene espacio González, 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 González! Buena pelota, aquí viene otra vez el Sporting Cristal y otra vez encarando González, Palacio! Maturana, la frontal y quiere encarar a Maturana, ahí está Maturana, la Isolinda Maturana! Ahora sí, de lo bien, balón con ventaja para el Nico Orellana, el Nico Orellana, viene el centro! Y con el tiro de esquina, viene Ortiz, buscando el primer palo, Herrera! Ortiz y Madrid buscando a Herrera, el segundo palo salía Muñoz, cuidado, cuidado! Otro risco, Maturana, de primera, cuidado, le quedaba yoooool, gol, gol! Gringarapa de Bochimita, por el Ejiti, por el cambio, gol, es ahora, tocó, tocabú, se queda todo, venga! Centro de Julio, oh, Rodríguez, el arquero, yo no puedo dirigirme tanto, tocó yo vi, y va el segundo, gol Aguirre, Rodrigo, gol! Dice Santi, centro de Garza, media para Churid, gol! Santiago, Santiago, Rodríguez, 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 el rebote de Argesio, gol! A la izquierda Dudu, Domini va para cima, Botonaria, chanza de gol, gol! Gol! Pero, Marcos Rocha, para fazer, para fazer, gol! Autorizou, Piero, passa a la pelota, al corazón delador, en segunda jugada, corazón delador, en la cabeza, la soltaron, y llega el remate en la pelota! Da el pecho de Tacuara, Rivero! Falta con el pecho, Vareiro, Tacuara aprobó, el segundo de Martínez, gol! Agüe, gol! El centro de Benítez, gol! Solo Benítez, solo Benítez, Benítez, gol, gol! Centro el zurdo Gil, San Pedrinho, gol! Este, este en el uno contra uno, es gravísimo, pasa Everton, que bien la hizo, va a colocar el centro, le pegó al arco, gol, gol! Gol! Y el Rafael Sobis, Nico López, ahí está en categoría, va a chutar Nico, ¡es redim! Corta la barcação de Cubas, Nico encaró legal, está engabrado Nico, él va a finalizar, hay desviu, va a ser! Y inverteu, la frente para o Fred Escoró, con peito, qué bola, Rodriguinho, tocabú! Acima, llegó Rafinha, Fred Escoró, olha o chute, tocabú! Mete la conducción, gran pase de pecho, le dio Uyu, tiró por baixo, gran pelotazo Gol! Pelotazo de Calcaterra, le pinchó al área, qué bueno está, salió el arquero, viene, gol! De Lucero, de Zurda, no pudo ver, le queda el morro, está, gol! Gol! E agora para o Diego, tentou arrumar para o Everton Ribeiro! Gol! O Ribeiro dominou, girou pelo meio, passou, Bruno Henrique dominou, arrumou para Gabriel! Gol! E Aram, Uribe já está na cara do gol, bola para o Uribe, dominou, girou, bateu! Gol! Atualizado o Borja para a cobrança, partiu o Borja, pé direito, gol! Está jugando Fenerol, jugaba Fernandes, pivoteó, viene centro para o Viatri! Gol! No centro, dentro de Vigna al área, aaaaaaaaaaaaaaah! Si va a poner Rodríguez Canovio, pivoteó a Fernandes, Canovio! Gol! No centro, Fernandes, Rodríguez para o Viatri! Gol! Compañía de Vigna, centro a la carrera, muy bueno, está a vergencio! Gol! Vale, Valdana, se da Ribeiro, el centro que se da al área, aaaaaaaaaaah! E o Borja de tanto, golazo! Gol! Para meter la centro, Braterol, rebote que busca el Pati Carrizo, la Ribeiro, esta traza, está golazo! Está rápida, muy buena! De Ramírez para ganciarlo, el buen muñequito, ganciarlo al área, está baila, gol! Gol! Autorización, Dudu, da cobranza, o desvio! Resolveu parar, cruzamento, sai, una chance de gol! Deverson, Deverson cortó, más uno, va a bater! Y si conduce, va el taco, allí está Román, Román! Gol! Se va a atrasar Zarate! Zarate que mete para más, atención, va Benedetto por adentro, se toca Benedetto! Zelota de Cebe, 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 está Zarate! Zarate! Se va a atrasar! Lodi juega de... Stop! A ver esta, va a girar Ritao! Rodigol! Y perdió Pozzi, Chávez, y a correr! Y si la abre, puede ser, el remate desde afuera, ahora Jiménez! Impide Tomi otra vez, y la campearon para Lodi, y tira por adentro de Roni, Lodi le pega! Lodi, gol! Impide frontal, el centro de Romero, se pasa todo, se remata el arco, gol! Martínez pasó, desbordó, meta en la vía, Martínez con el centro, para Barreiro, gol! Gol! Peina a Barbiri, se la regala Pucha, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 gol! Vergara tiene la empate, ahí está, ahí está Vergara, gol! Va a huir, gol! La marca de Zarate deja el centro! Gol! Agente, buena pelota para Cortese, ahí está Cortese, el centro atrás! Gol! Va a formar Palestino, para Serini, que buena pelota para Humada! No puede pegar Humada, a Humada! Gol! 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 Plata, Plata, Prata, ahí va, Vila Croo! Pero Brasil y México! Va Manzano, corta carrera, a ver Silva! Manzano, gol! Y una pelota para Centeno, se va al gol, ahí está, lo tiene Centeno! Gol! 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 Entra, boa bola para Briasco, o centro. Gol em contra! A ver, me gusta esta, a metida para Rodriguinho. Quedou solo! Dos manos, Camacho, ao ponto do final! Roque! Há o cambio, Mendieta, Mendieta! Pelota, ele põe o Talvaro. Aqui se vem o Sergio. O centro de Sergio! A Nangonó, se la va a jugar a Nangonó. Mano a mano, gol el defensor con Benio Rodríguez. A Nangonó, golazo! La va a meter el área roja. Gol! Calcador! Lo sigo Freire, eh. Va la pelota a la área. Gol! Gol! Gol en contra, madre mía! Gol! Alessandrini! Alessandrini! Gol en contra! Del sillón, Sanguinetti es el pateador. Centro de Sanguinetti. Ataca otra vez el equipo uruguayo con Hernández. Tira el centro! Viatrigol! Gol! Gol! Lo de Pache Carrizo viene en centro. Sai do Valdela. Peinado por la vieta. Gol! 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 Ele de novo para cima do Guga. Ganhou do Guga. Sai o cruzamento. Toque de cabeça! Está valendo! Vai cima andando o Hernández. O toque a frente! A bola é para ele. Vai chegando da linha de fundo. Sai o cruzamento. Toque de cabeça! Espeita! Espeita! Otra vez! Luan de um lado, de outro. Ricardo Oliveira bateu por um gol! Respira! Vai Flávio Santos! Para! Olha! Bateu! Gol! O atacante é solo o Reniero. Solo o Reniero. Solo o Reniero. Solo o Reniero. Herrera! Gol! O terceiro levanta centro. Pelota por la mitad. Aparece! Beto, camisa 7, nas costas do Bufalini. Cruzou para trás. Lúcio falhou. O Bakuhu bem! 1 para 3. Bruno Guimarães carrega. Bruno já invadiu. Sai o goleiro. Bruno bateu. Olha o gol do Bakuhu. Nicão cruza. Segunda travesseira. Olha o gol na travesseira. Olha o gol! O balão de González. A ver o Cariaco. E solta o Reniero. Mas é! Pegava a pelota Marco Pérez! E vem! O centro. A ver balança. Toque abaixo. Marco Pérez para a porteria! Limpe o caminho. Tocava esta pelota. Castriñão para que recupere. Pega a porta. Montero, golaço! Toque abaixo. O centro. Atenção com a bola. De cabeça. Maniaco. O centro. Apareceria. Onde sai. Gol! Onde sai. Onde sai. Onde sai. Onde sai. Onde sai. Carlos Alucena. Recalde. Recalde. Recalde! Bolaço! Atenção. Picando Suárez. Habilitados. Atenção. Onde sai. 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 Prato. Prato se impiu. Para a cruz. Coloca. A esquerda, fez o drible, passou pelo Pérez, cruzou, tentou de cabeça o Fred! Robinho, olha o Cruzeiro chegando mais uma vez, cruzamento para a área, bateu o Gabriel, Fred! Gol! Foi o Dodô, Fred levantou o braço, pediu a bola, veio o cruzamento, olha o Fred de novo! Gol! Dodô, ele vai embora, bateu de pé direito, gol! Lorenzo Fruto! Ele vai embora do Melecchi, previsible. Caicedo, viga! Sol a 0, agora está o gol! Depois do toque de Angulo, bem arce para o gol de Angulo, o tira Angulo, e vale Angulo, gol! Gol! Vamos para o empate, nada, gol, não se viu, não se viu. Como podia, Cardona, a bomba de viudesta, foi o arquero, vem o gol de Camacho! Silva, gol de Camacho, gol de Camacho, gol de Camacho! Gol! O equipe paraguas, mas faltam ainda dois fechas mais. O centro que veio do trieste, o cabeceiro de Morro, Bonasso! A bola para Palasso, o primeiro Palasso, 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 Palasso! O arde Ortiz, por cima do buscar a Merro, por cima do buscar a Herrera. Aqui está o torno de arriba, o cabeceiro do gol! Para Bryan, na equipe oposta, Bryan Rodríguez, acertou também o segundo! E o gol! E o gol! O cenário, olha a jogada, olha a chance do empate dele, Cláudio, voltou, torcedo! É o drible, chegou o Bruno para bater, rolou no meio, olha o gol do Flamengo, Ederson, o primeiro, é gol! Cruzou, mandou na boca do gol, arrasca, eita, bateu, bolato! Arão, para, que bola do Arão, para, para trás, olha o gol, Ederson, o primeiro! Gol ligado! Vitinho chegou, bateu, é gol! Gol! Pará de novo, olha aí, apareceu, chegou, cruzou, tem desvio! Gol! Apunta Rodríguez, o taco para a Viña, a ver o que faz, e vem por o Baco! O pollo, Oliveira, ele queda para o Luan, buscando a vantagem do Mineiro, vai o Luan! Oliveira, mira, gol! La Ribeira ou a costa? Vai o Dígastro, la Ribeira, não, o Zurdo, a costa! Sionni, o clima, Carrizo, para que le pegue Federico, Carrizo! Se equivocou Silva, tiene el gol, la Ribeira, eita, santi, gol! Corriendo la Ribeira, Joaquín, la Ribeira, eita está el cuarto, la Ribeira, gol! Gol! Así, Pappére, mete el lito, centro, y está! Se viene San Lorenzo, el chiquito, y está! Partiu, escapa, bateu, Gera, tu pro gol! O goleiro pegou, largou, rebateu, Dudu! Gol! Quando partiu, foi o grito, e o Palmeiras bateu rapidamente a falta! Deboa! Olha o acesso do gol, Dudu, devolveu o lindo! Agora a tinta de atrás, dematando, Jimaraes! Gol de Palabéns! O Bete, meteu ao centro do primeiro de Boca, Bufarene! Quem é esse? Benedetta! Grito, Maduro, grito, ou não, o que hago? Zárate, a media quedou Jiménez, Zárate, lo invitou! Gol! Presenta no nivel, en fase de grupo, se se convierte en otro. Nande! Vai pra cima na marcação, o cara vai sonhar com ele essa noite, o cruzamento! Esviu a liela de Andréa, volta pro Jean-Pierre, chegou no fundo, vai pro cruzamento, pro medalha, vai saindo! Pensa que fazer mais um gol, melhor no saldo, chute pro gol! O chute pro gol! Gol! Está livre o jogador do Jean-Pierre, lentamente concentrado, chute pro gol! Brota a Católica, já na munição, e depois trabalha, o que foi também... Cuidado que vem o Cunhaço, passa a Ribeiro, mete centro, Vareiro! Gol! Recalda, o ponto penal! Catacuara, atenção, no centro para Ángel Cardoso! Para Wer, aí está Wer, boa pelota para Záez, Záez, Záez! Caracuara, colocando o centro, Pinola! Pinola, meteu, aguantando, se vem Fernandes, esse é o Caracuara, Nacho, 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 Vierne, vai! De forma definitiva, Sobens, escandeiro fechado, Patrick, a Reddy, valendo! Gol! Para ele, rola pro Thiago, de primeira, pro Fred, quero ver, gira pro gol, Fred, Bateu, golaço! Sá, com paradinha, pé direito, gol! Senhor, vai o centro, hacia Lari, arriba, Emile, que pelota em lo alto! Viro para Matamoros, Olguer, Lari, a Matamoros! Matamoros, com a marca de Sil, tocou para Angu! Ante a meia-vuelta da Roa! Vai o centro, de Pato, Barrios, em lo alto, Gat! Para os oitavos de final de Copa Libertadores, el Chiqui Cordero! Cordero, Piso termina perdiendo, le queda Bayón, Bayón, que buena pelota para Cordero, está el segundo, Olimpia, lo hace a través de Oliveira, Oliveira y el centro, salta Roque Santa Cruz, atención con Santa Cruz, la baja para Alejandro Silva, le queda Mendieta, Mendieta y Camargo, más atrás para Camargo, Camargo que apura esa pelota y es buena para Boboril, ahí está Boboril, el centro, pelotazo, busca Roque Santa Cruz, el pivoteo de Santa Cruz, Ortega, le queda Ortega reclamando, Álvarez, el arquero, Baviera, tiró, Bullaude, bien la hicieron, a Leo, puede ser gol de Lucero! El riñacer fue, para, para, pelota para Bruno Enrique, go! Envió el arro de Rodríguez, mirá, le salió un pase para Anangono, Anangono habilitado, está go! Le queda Chicaiza, 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 Ola está aquí, vendrá el córner de Sanguinetti, centro de la Argentina, para el segundo gol San José, Saucedo, Cebolla Rodríguez, buena pelota metió, se viene para el descuento, bueno, ahí viene, la picó para Papelito, por arriba Papelito! Carrizo, le rompe largo, fuerte al medio, allí va González, eso, a ver si la ancha y le pega, pase para Ramírez, peguele, Ramírez, peguele, Ramírez, pero peguele, Ramírez, peguele, Ramírez, peguele, Ramírez, peguele! El centro de Carrizo al área! El pase de, el jugador Teo, Gutiérrez a Marlon, salta, Rangel, con arco! Pé, a cobrança de escanteio, time do Palmeiras, a bola curta, para dentro da área! Acha espaço para o cruzamento, sobrou, a batida para o bem! Atenção e criativo para buscar aquilo que parece pouco provável, Carrizo. Olha a enfiada de bola para dentro da área, batida para o bem! O Jornal, ali por meio, ele esperou, recebeu para fazer mais um dar mais! Serginho, Serginho, repita de Gordon para Reyes, Jardine, Pedrinho! A dar corren a Lodi, gol, gol! Para Ortiz, gol! Marco Ruben, gol! Para Tonino, Melgar, Melgar, gol! Que linchas a López, ay! Se le perdió Marco Pérez, vamos a echarlo, el remate al fondo, la bola! Atento centro de básquet, la combinación com Marco Pérez, de cabeza, la bola! Se librou de la misma e tocou para Benedetto, ay! Viene Zarate, la bola, al fondo, para la bola! Autorizou Carrillo, Benedetto! Perigosa, lindo corte, Everton, pé direito, bateu! 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 Ele tocou no meio, tentativa do Nancy, ele, Everton, pé direito, bateu! Bateu! Fue en salida, cupa, gol! Danonce, un penal no cobrado, en la mano de Agüeto, el cabezazo, la bajaron, gol! Palacios para Julián Álvarez, habilitado está, allí está Julián Álvarez, viene, 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 gol! El juiz, un ruido fuerte y cobró la falta, Rafael Sobi, gol! Allí va Rafael Sobi, gol! Gol! El centro que va a buscar Nacho Fernández, el arquero está, gol! Gol, Prato! Gol! Para pegarle, Costa! Cuidado! Y Menez, aquí está Soto, ahí le empague Soto! Intenta ahora, Ahumada, la pelota para Tarife, no gol! Un gol! Para Chivino, se viene el gol de Huracán, allí va Chivino, el centro, está Gamba! El goleador de la noche escapa, está para Chávez, está para Chávez, viene el centro, ahí está Chávez! Gol! Atrás para Toranzo, otra vez para Abriasco, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Gol, 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 gol! Los torcedores del Cruzeiro, gran anticipo de Mejía! Gol! Tocando la pelota para Dilsson, la sacó para Leo, la bajó de cabeza, ahí está Sasa! Gol! Ahí va Angulo, Angulo! González, Elías, Gutiérrez, tapó el arquero, gol, Angelito! Gol! Aquí va Palacios, llega gente por adentro para el gol, Palacios al arco, gol! Viene la pelota de Intriago, el área centro del Intriago, gol! Rodríguez, el arquero, el amper, ahora va la pelota, está el segundo, tapó el amper, está, sí, gol! Gutiérrez, la robó Julio, pudo ser gol de Aguirre, Julio va, Julio! Habilitado, eh, habilitado por el cuarto, Julio, sí, 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 gol! Espira Conde, Arza Mendi al arco! Ahí llega Rodrigo Amaral al arco! Gol! Gol! Al Bolt, a Dilsson, Fabio Santos, cruzamiento a Alejandro! Y robó esa bola, Jean Galo, el Patrick, levantamiento feito a Alejandro, y de cabeza! Parado, Ignacio González, guarda la bola, corre, bate con categoría! Otra vez figura el arquero de San Lorenzo, viene a Scarpa, le va a pegar a Scarpa, gol! Pelota, no pueden hacerlo, la tiene el de Melgar, allí viene sobre la mitad para mandarla, por el medio, aparece, cuenta gol de Melgar! Va el zurdazo adentro! Gol! Para Zárate, Zárate que levante, izquierdo que busca, ahí está! Fabón pasado para más! La busca izquierdo, ahí está, lo tiene! Tiro! Gol! Gol! Unida para Marco Pérez, Pérez que se va, llegará para Tolima, atentos, Marco Pérez que le pega! La empate, quedó para Castro, sí, puede estar, Castro, que le pega! La bola en fondo de la portería, gol! Ales Castro! Tem lanzamiento y a Alisson como atacante, dominó, botó en la frente, Alisson bateu! Gol! Una boa, lá vem Leonardo, cabra dominada, Maicon pediu, tem cruzamiento, olha o gol! Hasta este momento de juego. Se viene Joaquín Pereira! En... El remate, Tacuara, Tacuara, gol! La pelota centrada otra vez, atención que va a quedar libre Rianio, veo, veo! Está autorizado Henrique, correu para a bola, bateu! Pela Cruz na cobrança, correu, bateu, é gol! Fred, correu para a bola, paradinha, bateu, é gol! O Tiel vai para a cobrança, correu para bater, com o pé direito, correu para a bola, vai para a cobrança, David correu para bater com o pé direito, vai para a cobrança, correu para bater, lá vai o Robinho, correu para bater com o pé direito, autorizado, cruzeiro depende do Fábio, correu na bola, é gol! Llega Adam, frena, acomoda, gol! Toma Carrera va llegando con suavidad, remete, le da bomba, gol! Carrillo, bien Carrillo, centro de Carrillo! Entonces, los mejores momentos de lo que ha sido esta buena victoria, la Liga de Quito, sobre Olimpia. De buen manejo, para conducir, para acomodarse y para encontrar en el pase. El partido ya ha tenido dos goles anulados, uno por cada lado. La instancia es del VAR, el de Aguirre, que iba a sacarse la gana con este terrible remate de Curso. No se quede en ningún partido, no se como hace. Señores, sale el arquero, la perdió y está! Buena para Tálvaro, veo, veo! Viene, sí, viene, gol! Focura! ¡Ramón! Machaliter, pelota para Toto, atención! ¡Salvio! Alisson, élá en cima, apareció el cálido, va a hacerle, ¡acete! A bola va a día, va a Alisson, caprichoso, ¡é por baixo! ¡acete! Alisson, Jean-Pierre, poca distancia, partiu, bateu, ¡gooool! ¡Vai llegando, tentando, na entrada da área, batida para o gol! ¡Ganhou, voltou, vai fazer, vai fazer, saiu o goleiro, a chance, olha o gol! Cruzamento, o efeito, segunda, trave! ¡Gol! Tentou com perigo, a marcação, a bola ajeitada na área, ¡liberdade! De fundo aí, do tipo do Palmeiras, o cruzamento, perigoso, ¡tá lá! Mal, é o que está dizendo o torcedor palmeirense, ¡olha o Borja! ¡Gol! Rafael Veiga, se posicionou, partiu, bateu, ¡olha o Mening! ¡Vai fazer, vai fazer! ¡Gol! Amadurecendo o terceiro gol do Palmeiras, Dudu, botou lá dentro! A chegada no Palmeiras, mais uma vez, Dudu, é sua vez, ¡é você, Dudu! O jogo na esquerda, buscando, Guerreiro, dominou, cruzamento, bateu, e faz o Fernando, foi no fundo, ficou no Caicedo, tentou bater, ¡pruz! Atenção, correu, Gabingol, toca a música, todo pode estar pintando, Everton Mineiro, passou, Gabriel, e agora toca a música, ¡é gol do Meningo! Atenção, a Rascaeta, é gol, tida, correu o angulo e bateu o filho, ele corre, ele bate, ele faz, Diego Alves, Cortez, do cantinho, vem, lentamente, chega, bate, faz, que torcida, arroio, arroio, Diego Alves, o Flamengo, o Flamengo pode ampliar a vantagem, assim é gol, Diego Alves, Queiroz, perdeu, o Flamengo! Vai embora o Elton Silva, ajeita, a tentativa, Guerreiro, ajeitou, bateu, vermelhou, gols! A cobrança feita, uma bola fechada, perigosa! Gol! E no sobe, para o Guerreiro, na cara do gol, Guerreiro, Guerreiro, vivo! Buscando, um palo abaixo, chega Nacho, Fernandes, 7 minutos do final, penal para o River, acomoda, corre! E pica a Edo, atenção, se vem o Joaquim, com o centro para Edo, ah! Vale! Está o Pobreiro, Carrillo, o rebote, vermelho, gol! Gol! Cali, ser lançamento, Ávila, na cara do gol, o goleiro é só empurrar, toca-boos! E tem o Rei, o Rei, o Rei, o outro continua em campo, hein? E ele bate, com a caixota, toca-boos! Olha aí, Ávila, Ávila, pra matar a classificação, olha o gol, conta, toca-boos! Passa, é pra ele, pé esquerdo, direto! Gol! Lá pelo meio, toque de cabeça, Thiago obrigou, Luiz! Alisson organizou, levantou! Gol! Campeiras e Grêmio, olha o Everton, saiu, vai fazer! Gol! Que pode bater pro gol, veio pro chão, pediu a falta, a sola do Flamengo, aí o Brunerinho que tocou, a bola vai entrando! Para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Já sendo as antigas, e lá vem o Flamengo pro ataque, Brunerinho que domina, puxou, pé direito, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores no interclusamento, tá pedindo cabeça! Olha, o Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, toma pro Gabigol, bateu! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Autorizada a cobrança, lá vem morrer, perna direita na bola, abatida! Gol! Olha a arrancada ali pelo meio, vai tentando chegar o Fernandes, boa bola aqui na ponta direita, Soares bateu, cruzado, desvio! Gol! Ativa o centro de Macalha, Inter, Lope de Mal! Com uma rascaeta, pra dentro da área, pro Henrique! Banho! Aí a chance, abertura, Everton dominou, disparou! Partiu o Flamengo, o Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, Anugle! O que faz a cobrança de pé direito, a chance ainda no Gabriel, bateu, Anugle! 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 Partiu, perna esquerda, Anugle! 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 Ela tá mostrando lá no cruzamento, Anugle! Nossa pena, o capitão ali no braço esquerdo, ele faz a cobrança, faz a vantagem, toque de cabeça, Anugle! Jogadores do Flamengo, os jogadores do River, vamos pro gramado contra eles, as estrelas, os craques, aqueles que tem o poder de tocar no seu coração, de mexer com a sua emoção! Na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação! E é isso, porém! Gol! Tentou o lance individual, arrumou, pro Arrascaeta, bateu, Gabriel! Gol! Gabriel com o Pinola, Junior, Gabriel com o Pinola, olha o Gabigol! Empata! Gabigol! Gabigol! Gol! Olha, Diego Rivas, Everton Primeiro, Diego Alves, O Flamengo, conquista a América! A Taça Libertadores simboliza...